Vitória é uma cidade pequena, que tem uma facilidade de se administrar por conta disso, mas ela tem problemas sociais profundos, problema relativo à pobreza, diferenças econômicas muito profundas entre eles. E agora só para você ter uma noção, para falar mais uma coisa que tem demanda e que as pessoas já perguntaram aí nos comentários. Educação. Os caras são tão ruins no processo democrático que eles conseguiram transformar uma coisa que deveria ser boa para todo mundo, que é a ampliação da jornada das escolas para a jornada de turno integral, saindo do turno regular para o turno integral. Eles conseguiram fazer disso um problema. Por quê? Porque como, na minha avaliação, eles perderam, eles tiveram que ceder nessa questão da luta dos aposentados pela revisão da reforma trabalhista, uma luta da classe trabalhadora que consegue impor... Então você acha que tem como reverter essa questão? Não, já foi revertida, é isso que eu estou querendo dizer. Os 14% foram revertidos agora. Não foi totalmente revertido, chegou a 5 salários mínimos, então quem recebe abaixo de 5 salários mínimos não tem incidência e quem recebe acima de 5 salários mínimos começa a pagar a partir de 5 salários. Mas você quer que reembolse esses caras? Eu acho que tem que reembolsar, porque era inconstitucional a reforma. Já era ilegal desde o início. Mas isso aqui é interessante. Por que eu estava falando desse negócio da reforma? Porque quando eu cheguei lá, uma coisa que se dizia, escobera que era impossível o prefeito mandar uma lei, um projeto de lei que fizesse a reforma, a contra-reforma, ou quer dizer, que revise a reforma da Previdência em Vitória. Aí o que a gente fez na oposição? Começamos a pressionar. A gente serviu de instrumento dos aposentados. Vinícius apresentou o projeto de lei. Isso foi a voz do aposentado. Eu faço uma audiência pública sobre essa matéria. A gente tenta constituir uma frente de defesa parlamentar do interesse previdenciário dos aposentados. E agora, duas semanas atrás, a gente aprovou o projeto de lei mandado pelo prefeito em regime de urgência para que houvesse a isenção a partir de cinco salários mínimos para baixo. Quer dizer, todo mundo que recebe de cinco salários mínimos para baixo não recebe a incidência da contribuição. Isso é uma vitória, mas não é vitória minha, da Carla, não é do Vinícius, nem dos outros vereadores. É uma vitória da classe trabalhadora. Uma vitória do impossível. Era declarado como impossível. Era isso que a gente ouvia. É impossível que o prefeito mande. Não era impossível que a classe se organizou, pressionou o prefeito. Os mandatos foram utilizados como instrumento. A gente fez o nosso trabalho como instrumento dessa luta. E a classe trabalhadora conseguiu retornar, ainda que parcialmente, com o direito seu. E aí está disputando o fundo público, disputando o orçamento com quem? Com os burgueses lá. Com o Aridel, que é um burguês. Com o próprio Pasolini, que apesar de não ser ele mesmo, talvez um burguês, porque ele é um servidor público. Mas que está aliado à burguesia. Mas ele está se gabando dessa contra-reforma? Agora, ele está dizendo que foi uma conquista deles. Por isso saiu a charge lá do Pinóquio. Mas veja só, eu ouvi de uma senhora uma explicação que para mim é melhor... Ah, ela ficou toda pretinha isso aqui? É, quando esquenta... Ela fica toda pretinha. Quando ela esquenta, ela mostra logo. Sim. Aí quando ela esfria... Ela tira. Então, teve uma senhora que deu para mim a melhor explicação do que aconteceu. Ela falou, é como se ele tivesse dado uma facada nas nossas costas no início da gestão. E agora ele tirou a faca. E está querendo que a gente agradeça porque ele tirou a faca. É verdade. Foi isso que ele fez. Ele deu um prejuízo aos trabalhadores, aos aposentados e aos aposentados. E agora que ele tirou o prejuízo, ele quer dizer que ele está fazendo um bem. Não, ele não está fazendo um bem. Ele só está restituindo... Mas o dinheiro que você gastou com curativo, ele tem que restituir... Não, e a morte que você já ficou perto dela, né? É. E a operação, e a dor, e tudo isso. Quer dizer, o que aconteceu com esses trabalhadores é que eles passaram muita privação até conseguir essa restituição.